Seção 4ª. Dos núcleos da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios Artigo 62. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios exercerá suas funções institucionais através de núcleos Artigo 63. Os núcleos da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios são dirigidos por Defensor Público-Chefe, designado pelo Defensor Público-Geral, dentre integrantes da carreira, competindo-lhe, no exercício de suas funções institucionais Inciso 1º. Prestar, no Distrito Federal e nos Territórios, assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados Inciso 2º. Integrar e orientar as atividades desenvolvidas pelos defensores públicos que atuem em sua área de competência Inciso 3º. Remeter, semestralmente, ao Corregidor-Geral, relatório de suas atividades Inciso 4º. Exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Defensor Público-Geral lounge Obrigado Obrigado O que é isso?